Toda noite ao deitar vamos juntas de você Fechamos os seus olhos e cantamos sempre sem você saber Canto durma bem, durma bem, vá dormir ursinho Durma bem, crianças vão sonhar Pois estão seguras, as sombras de vocês irão cuidar Vão cuidar Chega a noite e então invisíveis elas vêm E no seu sono as sombras só conduzem os seus sonhos para alguém Cantando durma bem, durma bem, vão dormir tranquilos Vão dormir com os anjos e sonhar Pois estão seguras, as sombras de vocês irão cuidar As sombras de vocês irão cuidar